Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um KiwiCast, podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. Sou Bruna Rodrigues. E pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial, gente. Ela é copywriter, especialista em tráfego direto e descobriu o poder no marketing digital. E com tráfego pago, ela já fez mais de 10 milhões de reais. E ensinou mais de 200 alunos a venderem sem aparecer. Hoje, inclusive, ela está recebendo a premiação de um milhão somente na KiwiFi, né, Bruninha? Conta pra gente quem é essa mulher incrível. Quem será? Quem será? Seja muito bem-vinda. Flávia Zahawa! Acabei de chegar. Show, show. Que satisfação estar aqui com vocês. Que alegria. É um sonho realizado, que está sendo realizado aqui nesse momento. Muito legal e vamos pra cima, vamos arrebentar. Satisfação imensa de receber aqui, Flávia. Parabéns pela sua conquista. E bora que hoje a gente quer conhecer a sua história. Vamos que vamos. E pra começar aqui o nosso KiwiCast, conta pra gente como é que era a tua vida antes do digital e como é que você se encontrou nesse mercado. Eu sou fruto do KiwiCast. O quê? Mais um! Eu estou aqui por conta do KiwiCast. Olha aí. Eu trabalhava já com o digital, porém, não necessariamente com o marketing direto. Eu trabalhava com vendas de imóveis pelo digital, pelo tráfego pago. Então, eu já tinha bastante noção de tráfego. Eu já subia campanhas no Google, no Facebook. Já tinha contingência de páginas, de fanpages. Então, eu venho fazendo estratégias de tráfego desde 2013. Então, isso acabou me fazendo ser uma corretora, na época, diferenciada. Porque enquanto os outros corretores iam pra plantão, pra ficar trabalhando de domingo a domingo, pra atender um cliente ou outro dentro de um estande de vendas, eu nunca precisei desse tipo de trabalho. Eu nunca fui num estande de vendas pra fazer um plantão, por exemplo. Então, eu utilizava a internet pra vender imóveis. E essa estratégia, eu vinha usando ela desde 2013. E aí, ao longo desses anos, eu fui ficando um pouco saturada, um pouco cansada. do mercado imobiliário, de atender o cliente. Eu fazia tudo. Eu fazia a prospecção do cliente, a prospecção do imóvel, as fotos do imóvel, o atendimento do cliente via WhatsApp. E assim, pra vocês terem uma noção, pra cada... A métrica que eu tinha era 100 atendimentos via WhatsApp pra sair uma venda. E pra fazer 100 atendimentos via WhatsApp, é atendendo realmente o cliente ali, sabe, né? Respondendo ele no momento certo, tentando identificar os horários melhores pra falar com o cliente, sem ser invasiva. Então, isso tudo foi muito bom, porque eu fui próspera na minha carreira como corretora. Eu sempre... Eu não lembro, assim, nesses anos que eu fui corretora, de ter passado um mês sem vender. Sendo que tem corretores que ficam seis meses sem vender, vende um mês, fica seis meses sem vender, vende um mês, então fazem uma venda. Então, eu não. Todos os meses eu vendia. Eu cheguei a um ponto de fazer dez vendas de apartamento em um mês. onde eu fazia a captação, o anúncio, o tráfego, recebia os leads, filtrava os leads, então eu fazia tudo, tudo, todo o processo. A tratativa, que é muito difícil vender um imóvel, não é fácil. A tratativa de vender um imóvel é diferente de você sentar e vender um encapsulado ali de, sabe, né? Vender alguma coisinha de valor baixo. Vender um imóvel é muito difícil. Tem as negociações, tem os descontos, tem o fato de que a balança tem que vender para os dois lados e você está ali no meio intermediando, você tem que fazer um bom negócio para as duas pontas. Então, isso tudo foi meio que saturando, foi me cansando. E aí veio a pandemia e, na pandemia, o mercado imobiliário deu um boom muito, muito forte. E, nesse momento, eu, a minha carga de trabalho, assim, aumentou demais. Eu comecei a trabalhar muito mais do que eu já trabalhava. E aí, quando foi no final de 2021, eu já comecei a perceber que eu não estava mais feliz nessa profissão. Eu não era feliz mais indo para o escritório. Quando eu ia para o escritório, eu ia todos os dias para o escritório, mas eu ficava procurando outras coisas para fazer. Então, na hora do almoço, enquanto todas as pessoas paravam para almoçar, eu parava para assistir podcasts. Então, eu comecei a ver podcasts de desenvolvimento pessoal. Ah, deixa eu ver se o problema é interno, se sou eu. Então, eu comecei a procurar soluções para aquela insatisfação minha. Eu não estava sabendo por que eu estava insatisfeita. E aí, tentava uma coisa, não era. Pô, deve ser, então, o problema de gestão de pessoas. Preciso me desenvolver como gestora de pessoas. Aí, comecei a estudar sobre gestão de pessoas. E ainda não era aquilo. E aí, chegou um belo dia, assim, que eu falei, pô, eu não estou feliz, não está legal. Eu acho que eu tenho que mudar de profissão. Porque isso aqui virou um burnoutzão dos grandes. Tive um burnout. É, tive um burnout. E aí, eu joguei na internet, no YouTube, nessa onda de podcasts e tal, eu joguei no YouTube como ganhar dinheiro na internet. Eu pensei, eu vou mudar de profissão, vou ver o que eu tenho aqui para fazer. Como ganhar dinheiro na internet. E aí, pum, veio o KiwiCast. Mentira, gente, olha isso. Eu acho que a primeira pessoa que vem aqui e fala que... Não, já tivemos outras pessoas que vieram através do KiwiCast, mas que conta essa história, assim, que... Como ganhar dinheiro na internet, veio logo um KiwiCast. Veio um KiwiCast. Olha o KiwiCast no poder da vida das pessoas, hein, gente. Você pode ser o próximo. E qual foi o primeiro KiwiCast que você assistiu, que você começou a aplicar, de fato, algumas coisas? Foi o do Kaique. Do Kaique? Foi o do Kaique. E aí, assisti o podcast do Kaique e, naquela hora, já fui anotando PLR. O que que é isso? PLR. Eu fui anotando. E aí, eu comecei a entrar nesse mundo. Pouco tempo depois, ele lançou a mentoria dele. Eu comprei a mentoria dele. Fiz a mentoria do Kaique. Logo na sequência, entrei na do Ítalo. E toda a base que eu tive ali nas duas mentorias foi o bastante pra eu começar a soltar as minhas ofertas e validar. E aí, se eu tenho uma validou, se eu tenho outra validou, se eu tenho outra validou, eu falei, opa, tem alguma coisa aqui que é especial. Eu acho que eu tô levando um pouco de jeito com o COPE. E aí, eu comecei a me aprofundar no estudo de COPE. Comecei a estudar mais, me aprofundar, testar, treinar, comecei a prestar algum serviço pra algum, um amigo ou outro. Ô, você, faz, faço. Fazer lá. Solta lá. Quanto? Não sei. Vê lá. Solta. Vamos ver o que acontece. Pum. Validou. Uma COPE de relacionamento. Que eu usei, inclusive, uma história famosa no Storytelling. Pode falar a história? Foi a história do Primo Rico. Uh, aí pegou tendência, né? Pegou o timing certo. Foi bem na hora certa. Arrasou. Foi bem na hora certa. E soltei e ela validou. Eu falei, opa, aqui tem umas coisas legais. Bom, mas assim, vamos lá. Antes de entrar nas suas especialidades com COPE, eu queria entender, assim, você falou que a sua primeira oferta você validou de primeira, assim. De primeira. Você não tinha ainda aplicado nenhum dos seus conhecimentos que você tinha adquirido na mentoria, mas a primeira que você fez, você já validou? Já validou a primeira. Caraca. Então, você já tinha uma certa facilidade pra... Eu tinha. Eu tive um trabalho e eu tinha, acho que uns 18, 19 anos, mais ou menos. Eu entrei no telemarketing. E aí, eu... E o telemarketing, ele é muito script, né? Tudo que a gente fazia no telemarketing era COPE. 100% COPE. E aí, era um período de três meses de experiência e eu saí da experiência pra supervisão. Assim, ó. Quatro meses eu era supervisora de telemarketing. E aí, eu passei pra um outro setor lá dentro, onde eu ficava desenvolvendo os scripts de toda a operação. Dois mil operadores de telemarketing faziam o que eu falava pra eles fazerem. Ah, então você já tinha uma bagagem, pô. Sim. Eu fiquei quase três anos. Então, eu vendia muito, muito, muito. Trabalhava com a credit card, provedor wall de internet. Então, a gente vendia muito, a gente arrebentava, a gente vendia demais, demais, demais. Tanto que nesse período de experiência, se eu batesse a minha meta, até sexta-feira, eu não trabalharia nenhum sábado. A minha meta da semana, eu batia na quarta ou na quinta. Uau! Então, muitas vezes eu não trabalhava na sexta. Caramba! Então, assim, eu sempre tive essa facilidade com vendas, porque a copy é justamente isso, né? É você identificar os pontos que você precisa argumentar com o cliente e saber naqueles pontos de argumentação ali que você vai bater, quais são as principais dores dele. E você vai colocar ela no momento certo. Então, a copy é... São pessoas, e eu gosto de pessoas. Eu gosto de trabalhar com pessoas. Então, é muito isso. É preciso ter uma comunicação que se conecte com a outra pessoa ali do lado, pra convencer ela a comprar algo. Total. E quando você fez as suas primeiras mentorias ali, seus primeiros cursos e tal, você já foi logo pro tráfego direto? Direto. Por que que você escolheu já vender nessa modalidade? Porque os meninos já faziam isso ou... Porque... Primeiro porque eu comprei mentorias de pessoas que faziam isso, né? E segundo porque isso vai muito de encontro ao momento de vida que eu estava passando. Eu já não... Eu não tive um burnout por aparecer? Justo. Tem sentido. Então, aí... Aquele momento eu já não queria mais aparecer. Então, opa. Eu vou fazer vendas, mas eu quero fazer vendas escondidas ali atrás, sem ninguém saber. Só o dinheiro entrando lá e... E, Flávia, entrando aqui num assunto que você comentou, é... Antes da gente entrar, assim, tão no encope. Você falou sobre o Facebook e quando você começou ali como corretora de imóveis, você fez os seus primeiros anúncios usando o Facebook, praticamente. Como é que foi essa estratégia que você fez e que te rendeu resultados bizarros, assim, de 10 milhões, basicamente, vendendo? Como é que foi isso? Basicamente, não. Foi mais de 10 milhões. Foi? Exato. E de comissão, tá? Nossa. Em VGV, em VGV, que é valor de venda geral, eu vendi mais de 400 milhões pela internet. Caraca. Caramba. Muita grana. Então, 10 milhões foi o que entrou no meu bolso mesmo. Como é que foi isso? Eu quis... Foi muito bom. Estratégia que você usou ali, mesmo quando você ainda não tinha o conhecimento do que era copy e tal, você mais sabia de tráfego pago, o que te fez vender mais de 10 milhões de reais? A primeira coisa que eu fiz foi uma sequência de ações, de decisões que eu vim tomando, né? Mas a primeira coisa que eu fiz foi colocar o meu negócio no Google. A primeira coisa que eu fiz foi colocar o meu negócio no Google, colocar a minha cara no Google, colocar os meus anúncios no Google. Então, era tudo mato. Não existia um curso de Google. O Google não era Google Ads. Era Google AdWords. A gente subia a campanha pelo 0800. Caramba. Como subir uma campanha no Google? Você liga no 0800 e um atendente, junto com você, vai te orientando. Então, foi assim que eu aprendi a subir campanha no Google. Se você olhar minha conta de anúncio que está ativa até hoje, minha primeira campanha foi em março de 2013. Então, o primeiro ponto foi esse. Colocar o meu negócio no Google e aprender a ser encontrada pelo Google. Então, enquanto todos os outros corretores estavam indo para o stand para ser encontrado pelo cliente ou para o farol para colocar panfleto, eu pensei, eu vou colocar o meu panfleto, mas eu vou colocar na internet. Então, foi a primeira ação que eu tomei que foi, assim, muito positiva. Me deu muito resultado. Eu vendi muito, muito, muito. E aí, eu vendia. E aí, os outros corretores vinham. O que você está fazendo? Nada. Mesma coisa que você. Eu ia perguntar. Acho que eles chegavam em você já querendo aprender alguma coisa do tipo. Então, tu não abriu ouro ali. Não abria. Não abria. Estou falando agora. Primeira vez. Concorrência, né, Flávio? Ah, cara. Tem que... Tem que ter sangue no olho. Pô, se está dando certo, você vai falar? Exato. Gratuitamente, assim, isso é conhecimento, isso é investimento. Foram madrugadas que eu fiquei passando lá, fazendo o que tinha que ser feito, sabe, né? Não dá para chegar passando, assim. Não passava. Não passo. Eu sou dessas. Quer ter acesso ao meu conhecimento? Pague. Clica no link. Já sabe onde me encontrar. E aí, a segunda decisão que eu tomei, e essa foi, assim, nossa, essa foi. Maravilhosa. Quando eu comecei a selecionar, eu sempre fui especialista. Então, apesar de eu ter feito, eu não sei quantos imóveis eu já vendi na vida, mas foram muitos, muitos, muitos. Eu não conheço mais de 15 empreendimentos. Eu não conheço. Então, o que eu fazia? Eu era especialista daquele empreendimento, eu entrava nele, eu fazia tudo que tinha que ser feito para eu me tornar especialista nele. Se eu tivesse que morar nele, eu ia morar nele. Então, eu falava, vamos mudar. Vamos ter que mudar, sim, porque agora a gente vai ter que morar nesse prédio aqui. E daqui a pouco a gente catava toda a nossa, agora a gente vai morar naquele outro ali, vamos mudar. Está aí um grande insight responsável pelos seus grandes resultados nas vendas. Essa preocupação em ser especialista do que você está vendendo. Sim. Porque, no final das contas, quando a gente traz isso para uma realidade de vendas na internet, é basicamente você saber o que você está vendendo. Mesmo que você não use aquele produto, você tem que saber ao máximo do que se trata para que a sua cópia fique cada vez mais específica, ou eu estou errado. Exatamente. Exatamente, esse é o ponto. E saber não só o que você está vendendo, mas para quem você está vendendo. Perfeito. Entendeu? Para quem você está vendendo. E para quem você está vendendo, quais são as dores que ela tem? Quais são os sentimentos que ela tem sobre aquilo que você está oferecendo? Qual a expectativa dela em relação a isso? Então, assim, o 80 a 20 da venda é a pesquisa. É a pesquisa do seu produto e a pesquisa do seu cliente. Esse é o 80 a 20 da venda. Da cópia, da venda, das tratativas, é o 80 a 20. E aí, o que eu fiz nessa época? Que eu escolhia os empreendimentos. Eu escolhi o empreendimento que eu ia trabalhar, que eu ia me especializar. E falava, bom, esse aqui é um apartamento que todo mundo tem acesso para comprar. Eu vou fazer mais de uma venda por mês nele, nesse padrão aqui, nesse apartamento. E se acontecer de eu não ter cliente nesse padrão aqui, o prédio vizinho é igual. Eu posso levar para o outro prédio. Então, se a pessoa está procurando um três dormitórios, uma suíte e duas vagas, não importa se é no prédio X ou Y. O importante é, se está dentro do orçamento dela, o apartamento ser bom, ter uma vista legal, um andar bacana. Se está dentro, ela vai comprar. Seja o prédio A ou o prédio B, ela vai comprar. Então, eu comecei a me especializar em prédios, empreendimentos que eu tinha sempre ali o plano B. Um segundo ali, uma segunda opção para mostrar. E quando eu fazia isso, eu começava a construir uma contingência de fanpages do empreendimento. Então, quando a pessoa chegava no empreendimento para visitar a cunhada e marcava onde ela estava, eu recebia uma notificação falando, a Carol chegou no seu prédio, no seu apartamento. E aí, o pixel ia marcando todo mundo que chegava no prédio. E aí, a coisa começou a ficar muito boa. Porque eu comecei a estudar sobre Facebook, estudar sobre pixel, estudar sobre vendas, sobre tráfego. E eu comecei a construir uma fanpage atrás de outra, uma fanpage atrás de outra. Eu tenho um empreendimento que tem 17 fanpages. Todas elas, todas as combinações de nome de condomínio, vai para o meu celular. Então, assim, isso foi assim, eu construí um branding do empreendimento na internet. Coisa que o administrador do prédio não fazia, o condomínio em si não fazia. Então, quando eles começaram a sacar isso, a sindicância dos condomínios, eles começaram a chegar em mim. Ô, o nome do condomínio tal, está vinculado ao seu telefone. Você tem como você dê essa página para a gente? Porque seria a página oficial do condomínio. Então, mas é que não é meu, na verdade é da imobiliária e tal. E eu não falava para ninguém que eu era a dona da imobiliária. Então, tudo eu jogava a culpa na imobiliária. É dos diretores, é da imobiliária e tal. E aí, tipo, eles ficavam meio que sem acesso. Porque quem é a imobiliária? Com quem que eu falo? Ah, não posso passar o telefone. Gente, genial. E aí eu ficava construindo o branding dos empreendimentos nessas fanpages. E era uma época em que a gente ganhava dinheiro apertando no botão impulsionar. Isso não acontece mais, né? Sem muita dificuldade. Dificuldade nenhuma. Eu apertava no impulsionar, eu colocava R$17. A maioria das minhas campanhas eram R$17 que eu gastava. Olha isso. Para vender um apartamento de R$350 mil. Ou seja, você se especializou em tráfego pago muito antes de começar a trabalhar com infoprodutos. Muito antes. E entrar no marketing digital. Já fazia marketing digital mesmo sem ter tido esse contato mais próximo com todas as... Com o infoprodutor. Sim. Que massa, meu. E assim, quando você começou a trabalhar... Por exemplo, você disse aí que você fazia tráfego pago pelo botão impulsionar. Quando você começou a trabalhar com internet, vendas na internet, quais foram suas principais dificuldades naquela época no que se trata de ferramenta, plataforma? Então, ferramentas praticamente não tinha. Era só, tipo assim, o Google e o 0800. Era essa a ferramenta. Literalmente era essa a ferramenta. Não tinha um curso, uma mentoria que eu pudesse fazer para entender mais sobre Google. Então, a maior dificuldade era... Será que está dando certo? Você não conseguia metrificar? Ah, você até conseguia, mas e aí? Como que você sabia? Eu não sabia. Eu não entendia nada. Nada, nada. Então, tipo assim, eu olhava os números e, tipo, eu ficava... Será que está dando certo? Será que eu já tenho que ligar lá no 0800 de novo? Aí, ligava. Aí, eles... Não, tem que otimizar. A campanha tem que otimizar. Então, assim, a maior dificuldade era analisar as métricas. Porque não tinha, assim, um manual com as métricas para a gente ler e tal. Era tudo muito... E zero informações sobre, né? Zero. Não tinha pessoas falando disso ainda. Não tinha ninguém. Acho que eu fui a primeira no Brasil. Caralho. Era mato do mato, né? É. Era muito. Eu não via... Até hoje, assim, recentemente que eu comecei a ver alguns corretores trabalharem com tráfego. Mas, antigamente, há pouco tempo atrás, antes da pandemia, não tinha. É que a galera, pelo menos, por exemplo, em nichos mais específicos que nem imobiliária, começa agora a trabalhar, a ver o tráfego como tráfego local. Que aí começa a gerar ali para eles também um outro tipo de renda, né? Sim, também. Então, isso aí começou a ficar mais popularizado por agora. Tipo, desde 2013, realmente não tinha nada. Não tinha nada. E, Flávia, uma coisa que você comentou com a gente, pelo menos quando a gente estava conversando ali, foi que você gosta de vender com as suas palavras. Queria entender de você, como é que você vê o poder das palavras na construção de ofertas eficazes para venda? Então, o que acontece, né? Sabe quando você está pronta para comprar uma coisa e você chega para comprar, só que o vendedor fala alguma besteira que você sai sem comprar? Sim. E você sai irritada? Isso, assim como as palavras têm o poder de fazer a venda, são as palavras que fazem a gente perder vendas também. Então, isso eu identifiquei muito cedo, que as palavras eram extremamente importantes para um fechamento de vendas. Então, eu sempre oriento o meu time, ó, fala menos. Ó, se o cliente já falou que vai comprar, daquele momento em diante, é só o cliente que fala. Então, assim, quanto a copy, isso na copy, é extremamente técnico, ele é extremamente importante. A copy, ela tem uma estrutura a ser seguida. E isso tudo, ele foi muito, essa estrutura, quer seja John Benson, quer seja Todd Brown, qualquer outro, todas as estruturas, todos os scripts de copy para VSL, que nós usamos hoje no mercado digital, todos eles, eles têm alguns pontos que são extremamente importantes, mas pouco falados. Por exemplo, gatilho da reciprocidade. Chega um momento da copy, e isso é chavão mesmo, que fala, então vamos fazer um trato. E a maioria das copies, a maioria dos produtores, dos copywriters, colocam isso. Mas o que a essência desse princípio, desse gatilho, ela é totalmente explicada e totalmente, amplamente falada pelo Todd Brown. Ele fala que esse gatilho, ele até comparou, em um treinamento que eu fiz dele, ele comparou esse gatilho da reciprocidade a uma ida ao supermercado. E ele falou, pensa o seguinte, a tua copy, ela não tem a tua VSL, o teu vídeo de vendas, ele não tem, apesar de ser um vídeo de vendas, o teu cliente, ele não pode saber em momento algum que é um vídeo de vendas. Então, para que você tire o cliente do ponto A para o ponto B, você tem que seguir a estrutura, seguir os gatilhos. E o gatilho da reciprocidade, a função dele, é justamente a conversão. Mas para que isso aconteça, para que você aumente as suas vendas com a copy, utilizando do modo certo o gatilho da reciprocidade, precisa ter uma outra contrapartida. o cliente vai comprar de você se você ensinar alguma coisa para ele. Você não pode achar que o cliente vai ficar 15, 20, 30, 40 minutos escutando a sua VSL sem que você ensine coisas relacionadas àquele tema para o seu cliente. Então, você precisa passar, e você precisa passar muito conteúdo dentro da VSL para que ele tenha essa sensação de que foi ao supermercado, comeu aquele queijinho da amostra grátis, e quando ele está chegando no carro, ele sente mal de ir embora sem comprar o queijo. É isso que o seu cliente tem que saber quando chega no pitch. Se chegou no pitch, você entregou tudo o que você tinha, que você prometeu para ele, ele vai comprar de você. É aquilo, vender sem parecer que você está vendendo, né? Exato. Não pode, em momento algum, parecer que você está vendendo. O legal disso é que toda vez que a gente recebe um copywriter aqui, eu me convenço que copy é uma arte, cara. É uma arte de você se conectar com a pessoa e conseguir se sensibilizar ao ponto de entender as dores dela muito melhor do que ela, e entender e colocar de uma forma muito mais envolvente que a sua solução vai resolver aquela dor e fazer ela se sentir mal de não levar ao final das contas. Eu imagino que para isso, para chegar nesse ponto, existam alguns pilares da copy que precisam ser seguidos, né? Para que, sei lá, uma copy converta aí e faça vender milhões. Então, traz para a gente quais são os pilares que você segue hoje na hora de estruturar uma copy. Eu, normalmente, eu começo fazer uma copy, uma carta de vendas com a pesquisa. Para mim, a pesquisa, tanto de mercado quanto de cliente, do teu público, do teu prospect, ela é o 80-20 da copy. Na maioria das vezes, muitas daquelas 5, 7, 9 mil palavras que vão dentro de uma copy, na minha copy, por exemplo, na maioria das vezes, não são palavras minhas. São palavras deles. Eu pesquiso na internet o que essas pessoas sentem, o que elas falam, como que elas falam. Eu não falo com as minhas palavras, eu falo com as palavras deles. quando eles escutam um vídeo de vendas meu ou leem uma carta de vendas minha, eles precisam ter a seguinte sensação. Puta, falou para mim. Está falando comigo. Estou mesmo. Estou falando com você. Porque eu fiz uma pesquisa e eu sei que é assim que você fala. Então, até mesmo as gírias que eles falam, a forma como eles falam as palavras, até isso eu coloco na minha carta de vendas. Então, eu pouco escrevo. Então, eu faço como realmente um quebra-cabeça. Eu pego a pesquisa, eu pego um script validado e eu vou colocando as peças como um quebra-cabeças. E aí, eu faço, depois que eu faço isso, aí eu reviso umas 12, 20 vezes. Perfeito. Então, você pega, é como se tivesse, se os pilares fossem dois importantes para você, muito importantes, a pesquisa e o script validado. Sim. E a revisão. Sim. Três, no caso. Três. Mas, tudo isso não faz sentido nenhum e não vai fazer nenhuma venda, nenhuma, se você não tiver um mecanismo único. Quatro. Perfeito. O mecanismo único é de extrema importância. E o mecanismo único, você extrai dessa pesquisa? Muitas vezes, sim, mas dessa pesquisa, você começa a construir mecanismos únicos. Então, você começa dali. Mas hoje, eu uso, por exemplo, a inteligência artificial para me ajudar a construir mecanismo único. mas antigamente, antigamente, eu agora, recentemente, quando eu olhava as pessoas do digital falarem assim, eu falava, olha, tá falando antigamente, foi três meses atrás. E agora, eu me peguei fazendo isso. Gente, para quem não sabe, a Flávia, ela tá no digital infoprodutos há um ano e meio? Um ano e dois meses. Gente, é muito pouco tempo. Só que parece muito tempo. Só que é aquilo, você deve passar por isso. No digital, parece que um ano é cinco. Dez, isso mesmo. Dez. É muito intenso, são muitas coisas mudando ao mesmo tempo e você se adaptando. E é muito dinâmico, a gente estuda muito, é bem dinâmico. Antes de eu começar a utilizar a inteligência artificial, eu utilizava, geralmente, sites de revistas científicas. Eu construí um mecanismo único olhando um vídeo no YouTube. Eu construí um mecanismo único que vendeu, vendeu bem no nicho de celulite vendo um vídeo de uma médica no YouTube. Como é que você fez isso? Qual foi o seu processo de construção de um mecanismo único? Olha aí, olha o ouro, galera! Deixa o like aí, eu tô aqui por vocês, eu vejo os comentários. Olha aí. Show. Esse mecanismo único eu construí para um upsell, que é um segundo produto que você vende dentro de um funil para o teu cliente. Então, o teu funil é anúncio, criativo de anúncio, página de vendas, check-out de pagamentos, ele fetou o pagamento, aí, na maioria das vezes, as pessoas normais só dão tchau para o cliente. Eu não, eu gosto de sempre dar mais opções para ele. Bom, já pagou uma vez, eu acho que se eu oferecer alguma outra coisa, ele vai querer também. E aí, no upsell, a gente sempre busca algum problema que o teu produto anterior vai causar para ele. E aí, você vai resolver agora um outro problema. Você fala, ó, parabéns, é isso, ótimo, primeiro passo foi dado, fique comigo até o final que a tua área de membros está sendo construída, mas eu tenho que te falar uma coisa, devido a muitas, muitos questionamentos ou muitos feedbacks dos nossos clientes, nós identificamos que, apesar de você solucionar esse seu problema com essa solução que eu te ofereci, você provavelmente, é provavelmente, não é 100% certeza, mas muito provavelmente, você vai desenvolver esse outro problema aqui. E pensando nessas pessoas que estavam nos dando o feedback, nós criamos a solução tal. E aí, essa é a função do, a função do upsell é botar mais dinheiro no seu bolso, mas essa é a lógica do upsell, que você resolver um problema inicial, aquele problema vai causar um outro problema, você vem e resolve também o outro problema. E isso, aqui no Brasil, na maioria das vezes, para no primeiro upsell, mas fora, lá fora, outros países trabalham com quatro upsells, então, assim, é mais comum trabalhar com mais upsells. E aí, eu tinha que construir esse upsell, e eu, essa primeira oferta minha validou, logo de primeira, e aí eu falei, pô, preciso colocar mais roi no bolso, quero mais roi no bolso. E aí, eu fui construir esse segundo upsell, e aí, o jeito mais rápido que eu encontrei de encontrar um mecanismo único seria ver um vídeo hypado no YouTube com bons comentários sobre o tema. E aí, eu encontrei um vídeo de uma médica, e ela estava explicando o processo da celulite. E ela estava explicando e tal, e um videozinho curto, de sete minutos. E aí, quando eu fui ver nos comentários, a mulherada estava enlouquecida com o vídeo. Nossa, foi o melhor vídeo sobre celulite, nossa, primeira vez que alguém me explica tão claramente qual é o processo da celulite, obrigada doutora, não sei o que. Muitos comentários, muitos. Eu praticamente, eu usei esse vídeo e todos esses comentários para construir a minha copy do upsell. Brilhante, cara. E essa copy aí, só esse upsell, eu coloquei mais de 200 mil reais no bolso, só com esse upsell. Que era, tipo assim, uma segunda venda, tipo assim, era um dinheiro que ia ficar na mesa. Ia ficar parado em cima da mesa. Eu construí uma carta de vendas com um vídeo de sete minutos que eu encontrei, referências científicas na internet. Baseado numa pesquisa que você fez. Exato. E aí foi essa construção desse mecanismo único. Perfeito. Isso é muito legal trazer para a galera porque eu gosto muito quando vem copywriter que consegue trazer de um jeito assim, claro, como funciona o processo de venda na internet, cara. Tipo, o convencimento, a forma como se comunica, a forma como traz soluções que, cara, se a pessoa não comprar, ela vai se sentir burra, e você trouxe isso de uma forma muito legal que você fez lá uma pesquisa, viu um vídeo hypado e usou os comentários do lead ali mesmo para construir o seu mecanismo único, ou seja, você se baseou em fatos. Exatamente. Isso é muito... E deu muito bom essa cópia aí, deu muito bom. E se eu subir ela de novo, é porque esse produto, o produto principal, eu parei de vender ele, que foi o que eu bati um milhão aqui. Mas a hora que eu tiver um segundo produto para colocar, que conecte bem com ele, eu vou colocar de novo e vai vender de novo. Tenho certeza. Essa cópia aí foi uma cópia muito legal, muito boa. E aproveitando que a gente está falando aqui sobre ofertas, quais são as etapas essenciais que você recomenda no processo de pesquisa antes de criar uma oferta? Primeiro e mais importante, e que a maioria dos iniciantes tem muito problema com isso, é a definição do nicho. Boa. Isso é a parte mais importante da pesquisa. Você fala porque a galera não sabe escolher um nicho para trabalhar, ou simplesmente por não identificar qual nicho? Eu costumo dizer, até costumo falar para os meus alunos, meus mentorados, o seguinte, que a gente vai se dedicar muitas horas para essa cópia, para esse produto, para esse projeto. Então, a gente não pode definir um nicho com base nos resultados que ele vai colocar no nosso bolso. Em dinheiro. Entendi. A gente não pode pensar em dinheiro na hora de definir o nicho. porque na vida, tudo que a gente faz na vida sem paixão não dá certo. Não vai para frente, né? Não vai para frente. A gente tem que ter paixão por aquilo que a gente está fazendo. E você tem que gostar do nicho, você tem que ter paixão por aquilo que você está fazendo, você tem que ter paixão por ajudar as pessoas que têm aqueles problemas para que você consiga se dedicar mais no seu trabalho, na sua pesquisa e se torne um especialista naquilo que você está falando. Eu não falei lá atrás que eu me dei tão bem no mercado imobiliário porque eu era especialista? No infoproduto, não é diferente. Você tem que ser especialista naquilo que você está fazendo, você tem que pesquisar a fundo, você tem que olhar com os olhos do profissional que atua naquela área. E isso requer muito, muitas horas de dedicação e se você pensar no dinheiro, você fica intragável. Você vai estudar dez horas um assunto que vai botar dinheiro no seu bolso? É irracional isso. Então, essa parte da escolha do nicho, para mim, é o 80-20 de você conseguir prosperar no mercado digital. Você escolher um nicho que você goste de trabalhar pelo fato de que você realmente vai se dedicar muitas horas ali e você não está nem aí com o retorno financeiro que aquilo vai te dar. Ponto. Esse é o principal, assim, na hora da escolha do nicho. Outra coisa que acontece muito com as pessoas mais iniciantes é que eles vão e vêm. Tá? Ah, estou fazendo tal coisa. Depois estou fazendo outra coisa. Depois estou fazendo outra coisa. Se você estudou três meses um assunto, você entende que no quarto mês você vai estar muito melhor? Aí, no quarto mês, você está estudando outro assunto. Desviou o foco. Total. Ah, não, porque eu entendi que aquele nicho é muito pequeno e não vai dar muito dinheiro no meu bolso. pô, meu, você estava para ter resultado já com aquele nicho porque você está se dedicando e agora você mudou de nicho. Ou seja, voltou a estacar zero. Então, assim, essa definição de nicho e ter essa clareza de que, pô, é isso que eu quero mesmo, isso é extremamente importante. Extremamente importante. Uma vez que a gente define o nicho, só para trazer um pouco mais de perspectiva para a galera que está assistindo, que eu acho que é uma das principais dificuldades ali na hora de criar uma cópia. É a etapa de pesquisa que as pessoas, tem muita gente que acha que é um bicho de sete cabeças e tem outras pessoas que talvez tenham dificuldades mesmo dentro do meio do processo. Uma vez que eu escolhi o nicho, fiz lá a minha pesquisa. Quais são os próximos passos para construir uma cópia do zero? Tecnicamente falando. Eu escolhi o nicho, agora eu vou ver o mercado. O que o mercado está fazendo em relação a esse nicho? Como que eles estão trabalhando? Quais são as ofertas mais hypadas desse mercado? E aí, eu tenho um swap file com as minhas ofertas lá, mais hypadas do nicho que eu estou estudando. Para quem não sabe, o swap file é como se fosse um arquivo de várias cópias que você tem e você se baseia para poder te ajudar a escrever. É isso mesmo. E aí, eu coloco lá nos meus arquivos, pô, a oferta, sei lá, oferta X, coloco lá. Aí, eu coloco a data que eu vi essa oferta, eu coloco qual o tráfego que essa oferta está recebendo por dia, então eu faço a pesquisa de quantas pessoas estão entrando no site dessa pessoa naquele dia, eu faço a pesquisa se a oferta está vendendo ou não, quantos anúncios tem, então eu faço uma investigação dessa pesquisa, desse produtor para eu saber quanto mais ou menos que ele está vendendo ali daquela oferta, porque a gente constrói, sim, uma carta de vendas, mas nunca do zero, porque a partir do momento que você faz uma pesquisa e a pesquisa é o 80-20 da COP, você apenas junta a quebra-cabeça, não existe esse lance de construir do zero, construir do zero é eu sentar aqui agora, pegar um computador e começar num arquivo Word em branco aqui e construir do zero, a gente não faz isso, a gente sempre olha o mercado, vê o que está funcionando e faz melhor, é assim que a gente constrói, e esse passo de você fazer a pesquisa do seu concorrente, isso é extremamente importante, porque às vezes você está pesquisando um concorrente que está utilizando recursos para maquiar os números dele, ou você está pesquisando um concorrente que ainda não validou a oferta, e aí você olha e você gosta, você fala, COP boa, hein, legal, mas o cara não validou, então você tem que meio que ficar ali dia após dia entrando na oferta dele, eu faço esse acompanhamento por uns 15 dias, até eu chegar no ponto de falar, opa, essa aqui está validada, essa aqui está validada, essa aqui está validada, eu pego dois, três concorrentes que estão trabalhando com o mesmo nicho, e aí em cima do que eles estão vendendo, o que eles estão fazendo, eu vou lá e trago algo melhorado, mas aí eu trago com os princípios da COP, aí eu olho e falo, opa, eu começo a identificar as falhas na oferta dele, ele falo, opa, aqui olha, o gatilho da reciprocidade, apesar dele ter falado, vamos fazer um trato, no final da COP ele não ensinou nada para a pessoa, então eu vou melhorar isso aqui, eu vou ensinar, e aí eu vou adaptando, eu vou melhorando o que já está funcionando no mercado para poder realmente trazer algo novo, aí sim eu trago algo novo, algo melhorado, algo com base nos princípios, algo com base nos pilares necessários para você validar uma oferta. Massa, Flávia, você comentou aí que dentro dessa pesquisa de mercado, você vai lá e olha uma oferta dentro de um mesmo nicho, vê o que está funcionando e tal, você também vê como que está o tráfego para essa oferta, se está vindo muitas pessoas para a oferta do concorrente, como é que você faz isso? A gente tem algumas ferramentas, tem um SimilarWeb, por exemplo, é um site onde você joga o site da pessoa e você consegue ver quantas visitas está tendo naquele site. Massa, legal, é só porque a galera aqui quer saber, pegar o nome, pegar o nome, é legal, isso aí. E Flá, comentando aqui um pouco sobre, ainda falando sobre esse tópico de ofertas, tráfego direto, uma boa cópia, aquela que tem elementos tão bons que consegue converter ali um lead em um comprador de forma imediata, ou seja, falando aí sobre ofertas atraentes, hoje, quais são as estratégias que você ainda usa para criar uma boa oferta que converta para caramba, seja altamente eficaz em relação a conversões? Vamos voltar para aquele momento que eu falei da gente entrar numa loja interessada em comprar algo e sair dela sem o item que você foi lá interessada em comprar. Todas as pessoas que acessam um vídeo de vendas e elas passam daquela fasezinha da introdução da copy que é o lead, todas elas, sem exceção, todas elas têm interesse no que você quer falar e têm interesse no seu produto. Então, eu vejo todas essas pessoas como eu me vejo quando eu quero entrar numa loja de esporte e comprar um tênis e eu saio de lá com raiva sem o tênis na mão. Eu não quero causar essa frustração para o meu lead. Então, por isso, eu utilizo, além de todos os gatilhos mentais que normalmente são usados na copy, eu utilizo uma técnica de persuasão muito forte na oferta. A copy ela é dividida em várias etapas e tem uma etapa chamada oferta que é quando a gente faz, a gente vai revelar que tudo isso que nós falamos anteriormente virou um produto e está à disposição da pessoa para a compra. A oferta ela tem que ser agressiva. Você tem que entender que a pessoa entrou na sua loja para comprar. então ela vai sair de lá com o tênis na mão. É isso que eu utilizo na hora de construir a minha copy. Eu penso, pô, eu preciso dar vários empurrões. Então, na minha copy, meu modelo de copy, por exemplo, não tem um pitch. Clique no botão abaixo e seja feliz. Não! Clique no botão abaixo porque isso vai acabar hoje. Clique no botão abaixo que eu vou resolver o seu problema agora. Porque você, aí eu esfrego na cara da pessoa. que você até agora não sabia que existia uma solução. Mas agora, nesse momento, você sabe. Então a responsabilidade é sua. E aí eu começo a esfregar na cara da pessoa que está na mão dela. A solução eu estou apresentando. Ela entrou na minha loja para comprar o sapato. O sapato está aqui. É o seu número. Por que você não vai sair daqui sem o sapato? Não faz sentido nenhum. Então eu faço a pessoa dar aquela empurrãozão várias vezes. eu fico uns 10 minutos se empurrando. Empurrando a pessoa para a compra. Porque se a pessoa chegou até ali, ela quer comprar. Ou vai ou racha. Exato. Então, acho que a principal coisa respondendo a sua pergunta é você ser bem persuasivo mesmo na hora da oferta. Agressivo. Você viu que ela começou a falar aqui e mudou até a entonação de voz. Porque você não sabia desse problema. Agora você sabe eu estou aqui com a solução que você sabia comprar. Isso é muito legal de trazer também. Agora vamos imaginar aqui que a gente fez todos esses passos. Colocamos em prática os pilares que você trouxe que foi a pesquisa, o mecanismo único, a pesquisa de mercado. A gente construiu uma cópia. Foi para a oferta e ela validou. Vendeu para caramba. Só que aí chegou o momento que ela morreu. A oferta morreu e parou de vender. Qual é... Como você faz as otimizações depois e como é que funciona o seu processo de análise para poder fazer essa oferta reviver ou então mudar a perspectiva? Como é que você faz? Você muda o ângulo ou você muda a oferta mesmo? Como é que funciona essa etapa? A primeira coisa que satura, a gente chama de saturar numa cópia, é o lead. Que é o início da sua oferta, da sua cópia. O lead, ele tem a função de qualificar quem vai ficar na tua oferta e introduzir a pessoa ao assunto. Dar um pequeno resumo sobre o assunto com elementos de prova mostrando para a pessoa que, olha, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou falando, quem está falando é isso e tal. Então, o lead é a primeira coisa que vai saturar. Então, a gente... A oferta começou a baixar o ROI dela, começou a reduzir a quantidade de vendas, você começou a gastar muito mais para vender a mesma quantidade que você estava vendendo, aí você vai primeiro alterar o lead. Vai construir novos leads e eu normalmente costumo construir três leads e aí eu já deixo um segundo validado. Então, eu estou vendendo aqui, mas eu tenho outro validado. Ou reduziu, o ROI, mais devagar, eu troco. Vamos colocar esse outro lead aqui para rodar. Quando eu coloco o segundo lead para rodar, eu já começo a buscar outros para poder deixar uma contingência de leads prontas. Porque o lead é a primeira coisa que satura. Isso quando você fala sobre no vídeo de vendas, aqueles primeiros três minutos. Isso, depende. Tudo depende. Depende do tamanho. Da forma como você está colocando essa introdução. Fechou. Mas é em torno de uns dois, três minutos. E aí, como é que você faz para validar os outros? Você bota para rodar também? Teste, é. É teste. O processo de validação de uma oferta, ele é extremamente complexo. Extremamente complexo. E eu vejo muita gente falar, muitos produtores, falarem que um tráfego ruim, uma copy boa salva um tráfego ruim. Mas a real é que isso aí pode até ser verdade, dependendo do ponto de vista de cada um, mas no meu ponto de vista, um tráfego ruim, ele tem o poder de destruir uma validação de uma copy, de uma oferta. Por quê? Porque a validação da oferta, existem muitas variáveis. envolvidas ali. Então, pensa que vocês construíram uma oferta hoje do zero. A conta de vocês não está otimizada. O pixel de vocês não está otimizado. Vocês não sabem quais são os tipos de criativos que vendem. Ou seja, vocês têm que testar conta, vocês têm que testar pixel, criativos, ângulos do criativo. Vocês têm que testar lead, porque não é todo lead que vai validar logo de cara. Tem que testar o lead, tem que testar o mecanismo único, tem que testar a página de vendas, o checkout. Todo o seu funil está em testes. Então, eu já vi muitas pessoas chegarem em mim com copy validada sem saber que a copy dela estava validada. Por causa do tráfego estava ruim. Exato. Olha só. Estava fazendo testes errados no tráfego, estava fazendo de uma forma completamente errada, o Facebook estava distribuindo de qualquer jeito porque a pessoa não está fazendo, seguindo os princípios lá do tráfego e ela fica desesperada porque minha copy não vendeu. Tá, não vendeu. Como que você fez esse teste? E você testou outros leads? Como é que está a retenção? Como é que está não sei o quê? Aí você começa a analisar as métricas e o funil da pessoa e você identifica que o problema dela não é a copy, o problema dela está no tráfego. Então, é um pouco assim, é um pouco irresponsável a gente falar que um tráfego ruim salva uma copy boa salva um tráfego ruim porque é o que eu vivo falando dos meus colegas e tal. é no tráfego que o dinheiro vai entrar ou sair. Então, a sua maior atenção tem que ser ali. E aí, as pessoas dão uma atenção para outras coisas, mas deixam o tráfego meio que a desejar, achando que a copy vai fazer milagre sozinha, mas a copy não faz milagre sozinha. É extremamente importante ter um processo de validação da oferta bem instruído, bem claro, para você conseguir fazer as otimizações certas. Porque senão, pô, não vendeu, mas não vendeu por quê? Você não sabe por quê. Aí, você vai analisar as métricas, tá com uma VSL linear, linha reta, bonitona lá, pô, só não vendeu por causa do mecanismo único. Troca ali o mecanismo único e vê. Trocou, pum, vendeu. Eu mesma. Aconteceu isso comigo. Eu soltei uma oferta que o gráfico, que a gente tem um gráfico que a gente analisa as métricas da VSL. E o gráfico estava bem linear, assim, ou seja, as pessoas entravam na copy e iam até o final, mas não comprava. E a oferta estava agressiva, estava tudo agressivo, porém, o mecanismo único, ele não estava cumprindo a função dele. Que é o quê? E aí vem o pulo do gato do mecanismo único. Já deixa o like. Cada pulo do gato deixa o like. O mecanismo único é aquele algo único. É aquilo que vai dar esperança para a pessoa de que dessa vez vai dar certo. E eu não tinha pego bem a essência desse mecanismo único. eu não tinha conseguido transmitir isso com clareza. As pessoas não estavam confiando que daquela vez ia dar certo o meu produto para elas. E aí, por conta disso, o Storytelling estava incrível, as pessoas estavam curtindo, ficando até o final, mas não estavam acreditando. Eu mudei o mecanismo único? Pai, estou vendendo. É a mesma oferta que eu estou escalada hoje atualmente. eu fiz uma pequena alteração um trecho da copy, poucas palavras e foi o bastante para validar a oferta. Eu acho que isso está muito ligado a você se conectar mais com o seu lead, né? Para fazer ele comprar, por exemplo. Nesse mecanismo único, talvez. Não necessariamente. Isso está mais ligado à dor mesmo da pessoa que você vai solucionar. esse mecanismo único, ele tem que ter uma plausibilidade. Então, quando você explicar o seu mecanismo único, você precisa provar cientificamente aquilo que você está falando e precisa ser plausível, precisa, assim, quem está ouvindo aquilo precisa ter a seguinte sensação na cabeça. Realmente, faz sentido. Por isso. Ah, entendi. onde que eu aperto aí para comprar? Entende? Então, o mecanismo único, ele tem essa função de, primeiro, você mostrar para a pessoa que dessa vez vai dar certo, ele tem que ser algo único, exclusivo da sua oferta, da sua promessa de vendas, da sua carta de vendas, único e exclusivo. Ele não vai encontrar isso em nenhum outro lugar. Ele precisa ter elementos de provas científicas e aí, por isso que eu falei para você, eu fui lá no YouTube e eu encontrei uma prova científica de um mecanismo único. Então, ele precisa ter esse elemento de provas científicas e ele precisa ser tão simples de explicar que qualquer pessoa de qualquer nível de conhecimento tenha essa sensação de que putz, é por isso. Entendi. Então, são esses elementos do mecanismo único e é bem importante isso. Especificidade. Eu gostei muito. Entendi. Entendeu? E Flávia, agora eu quero partir para um ponto aqui sobre um ponto fundamental inclusive da copy que é criar conexão. Inclusive, a gente tem, eu quero trazer um exemplo aqui para eu entender melhor sobre isso com você, do nosso copy, o Fábio. Inclusive, valeu Fabão aí. ele, por exemplo, ele cria lá as copies das cartinhas personalizadas que os convidados recebem. Você recebeu uma com certeza e aí ele tem muitos elogios porque ele consegue fazer com maestria essa ligação entre uma história e se conectar ali com o convidado, né? E eu acho que isso é uma parte bem importante, criar ali um lado emocional conectado com o seu lead, com o seu público. De você, baseado em toda sua expectativa, nossa, essa palavra é disso, expertise, né? Que você tem aí com o copy. Quais elementos que você considera como essenciais para uma história se conectar e você prender a atenção ali do teu público? Eu costumo, isso aí é 100% Storytelling. E o Storytelling, apesar de muitas pessoas não darem a devida importância para o Storytelling, eu sou uma pessoa que eu dou muita importância, eu até tenho um módulo no meu curso que fala exatamente de Storytelling, que é o seguinte, eu, além de pesquisar toda a dor do meu cliente, toda a transformação que ele quer na vida dele, eu começo a fazer uma pesquisa agora dentro da casa dele, o que ele está fazendo dentro de casa? O que ele assiste? O que ele come? O que ele vê? Como ele comenta as coisas, as fofocas do dia a dia? Então, eu escrevo cartas de vendas com base no que as pessoas estão assistindo, porque eu quero trazer o mundo real para a minha copy, eu quero trazer um Storytelling real, não tem nada que venda mais do que a verdade, então por isso que eu falei aqui no começo que eu peguei uma história de um player grande aí do mercado financeiro e utilizei parte dessa história como Storytelling de uma copy para relacionamento, e validou, porque eu analisei tudo que a pessoa, as pessoas, o meu prospect, no caso, eles querem ouvir, então dá para você construir um Storytelling escutando música de sertaneja, por exemplo, você olha lá uma música, um clipe lá, um live, sei lá, de Gustavo Lima, sei lá o que, aí você começa, é, aí você começa a ler os comentários lá, dali, daqueles comentários, dá para sair pedaços de Storytelling, pô, isso aconteceu com meu cunhado, porque não sei o que, e aí você vai juntando, é um quebra-cabeças, então o Storytelling, eu gosto de pegar o que a pessoa está fazendo no dia a dia e trazer coisas associadas ao que ela está assistindo no dia a dia, ao que ela está vendo no dia a dia, o que as pessoas gostam, gostam de ver novela, então vai ser uma história de novela que eu vou contar, então eu procuro deixar um Storytelling bem emocional mesmo, bem extenso, bem denso, para ter uma retenção alta nas copies, e a minha cópia, ela tem uma retenção muito fora da curva. Aproveitando que a gente está falando disso, e você falou aí da importância da pesquisa, que a gente pesquisa também, inclusive a gente assistiu essa aula sobre Storytelling, sua, quais são os erros mais comuns que você vê, você falou que tem mais de 200 alunos, quais são os erros mais comuns que você vê a galera cometendo quando vão colocar, vão criar um Storytelling nas suas estratégias de marketing digital, por exemplo? O principal é não colocarem Storytelling, não darem a devida importância para o Storytelling, as pessoas não, acham que copy é uma oferta agressiva, um mecanismo único e um lead, a maioria das pessoas cortam a parte de Storytelling, não dão essa devida importância, então, eles acham que uma, primeiro, a gente coloca um Storytelling principalmente para, isso está muito associado ali ao nível de sofisticação do mercado, tá, daquele nicho, daquele, então a gente coloca um Storytelling porque com Storytelling vai ter uma quantidade mais densa de palavras e dependendo, a depender do nível de sofisticação, você precisa ir aumentando a quantidade de palavras da sua carta de vendas para fazer o convencimento, você não vai convencer uma pessoa a simplesmente comprar de você com uma copy de dois minutos, é pouco, você tem que argumentar mais, você tem que falar mais, e aí vem o Storytelling para conectar a pessoa, para a pessoa ficar na sua oferta, na sua cópia até o final, para a pessoa ficar entretida, mexida com aquilo que você está falando e efetuar a compra, então o Storytelling ele é fundamental e essencial, e o principal erro das pessoas quanto a isso é não dar a devida importância para o Storytelling, eles não dão importância. Porque se a gente for trazer para uma realidade aqui, sem ser vendas online, por exemplo, trazendo o exemplo do mercado, você vai lá no mercado e aí você vai comprar alguma coisa, não necessariamente no mercado tem alguém contando uma história para te vender algo, porque normalmente você vai lá e escolhe o seu produto, mas numa loja, por exemplo, uma loja de roupa, a pessoa quer te vender a peça mais cara e para isso ela tem que argumentar até te convencer, ela tem que contar uma história e eu vejo que, e eu falo, eu me incluo nisso, é muito difícil trazer especificidade a ponto de argumentar algo para convencer uma pessoa a tomar uma ação, acho que isso é uma dificuldade muito grande da galera, principalmente se tratando de copy, mas eu acho que até no dia a dia ali mesmo, fora do ambiente digital ou vendas online, quando você vai convencer alguém, você precisa trazer especificidade, você precisa contar uma história, você precisa fazer a pessoa se conectar com aquilo que você está dizendo, com seus argumentos para ela tomar a ação que você deseja e talvez contar história seja um pouco difícil para as pessoas, porque storytelling é isso. Mas será que é difícil, gente? É tão fácil, assim, para mim é tão natural, para uma especialista em comprar para mim é um pouco natural, assim, para mim, eu gosto, eu gosto bastante do storytelling, eu costumo acertar, assim, logo de primeira no storytelling. E é muito legal ver quem tem expertise nisso, porque faz com maestria, tipo, que nem você trouxe o exemplo do upsell ali, foi incrível, você contou uma historinha rapidão ali, se fosse um produto aqui, eu já compraria, sei nem que produto é esse, mas eu me envolvi na conta. É, o meu objetivo aqui era trazer um conteúdo de forma com que qualquer pessoa que assista esse podcast aqui, ela consiga sair daqui e construir uma oferta, porque hoje em dia, se você pesquisar, você consegue modelos de scripts, de cartas de vendas, gratuitamente na internet. Então, pega esses modelos com as dicas que eu estou dando aqui, dá para construir uma oferta, você pega um modelo, você pega uma oferta que esteja hypada no mercado, tenha a paciência de ficar analisando essa oferta alguns dias, vários dias, beleza, fiz isso, Flávio, e agora? Agora, então, você vai fazer a sua pesquisa aí do seu prospect, o que eles falam, o que eles comem, o que eles fazem, qual o problema deles, eles são casados ou não, qual a idade, qual o sexo, qual a transformação que eles esperam com esse produto que você está oferecendo para ele, qual a principal dor que eles têm, o que incomoda neles, quem que eles querem surpreender, então, todas essas perguntas eu coloco no meu roteiro de pesquisa, e tendo isso tudo muito claro, pega os princípios que eu passei sobre gatilho da reciprocidade, por exemplo, sobre a oferta, sobre o mecanismo único, junta tudo isso, qualquer pessoa que assistir esse podcast vai ter condição de escrever é uma carta de vendas. Perfeito, inclusive, se você tem dificuldades em contar boas histórias, comenta aqui embaixo, porque daí você vai seguir a Flávia e vai aprender com ela, olha, isso, total. Flávia, além das nossas perguntas aqui, temos, a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram, você topa responder para a gente? Claro. recebemos algumas aqui, foi perguntas interessantes, vamos começar aqui com a arrobamentes underline valiosa, retenção de 50% nos primeiros 5 minutos de uma VSL é um indicativo que pode vender muito? não necessariamente, não necessariamente, se não tiver obedecendo os outros pilares, eu diria até que essa retenção não está nada surpreendente, assim, está ok, o ideal seria que essa retenção fosse lá nos 2 minutos, porque se você perder 50% nos 2 primeiros minutos ali e tal, 2, 5, não está nada extraordinária, precisa o que? Verificar se o mecanismo único vai validar, precisa verificar se a oferta está sexy, podemos dizer isso, sexy, e seguir os pilares, o pilar principalmente do gatilho da reciprocidade, mas é uma retenção ok. Legal. Segunda pergunta da Arroba Estratégia Online, qual foi a sua maior dificuldade para começar no mercado digital? É, excesso de informações, chega um momento que você começa a estudar e aí você, eu percebi rápido isso, e foi o que também me colocou aí num resultado rapidamente, na linha rápida, consegui validar minha oferta rapidamente, mas no começo é muito comum a gente ficar meio que viciado no marketing digital e começa a consumir conteúdo de um, de outro, de um, de outro, de outro, quando vê cada um tem um jeito de fazer, existem vários jeitos de fazer o marketing digital, de trabalhar com o marketing digital, e se você juntar uma estratégia de um, uma estratégia de outro e outra de outro, vai virar um frankstein e você não vai chegar a lugar nenhum, então você tem que focar em uma linha de trabalho, uma pessoa que está te ensinando ali, um professor ou um, se é vídeo que você assiste da pessoa, um canal no YouTube, segue aquilo e tenha, faça network com pessoas que estão num nível melhor que você para você realmente ter condição de ter um resultado com o network e com essas orientações. Perfeito. Pergunta do arroba l.mendesp Vale mais a pena vender latã ou BR? Olha, é, tem os prós e os contras. Vender latã por enquanto existe um monopólio em relação a ferramentas e prestação de serviços para isso. E aí você fica muito na mão de uma plataforma só e isso não é legal. Você precisa traduzir todo o seu conteúdo, construir ferramentas para o seu funil, criativos, sempre traduzido, então dá um trabalho um pouco maior. Em compensação, as métricas são mais baratas. Então, você tem um custo de produção maior, porém, o retorno sobre investimento maior. Vender BR, você tem a plataforma que o IFAI que pode te atender, te dá uma experiência incrível como produtor, é mais fácil para construir as tuas páginas, o teu funil, os teus criativos e o ROI. O meu ROI foi bom, meu retorno com a minha oferta foi muito bom, então eu não posso dizer que o ROI vai ficar ruim. Então, as métricas, apesar de serem caras, se você acertar a mão numa oferta, você vai botar dinheiro no bolso de todo jeito, então. Uhul, oh yes. Ó, a quarta pergunta é do arroba, esse arroba foi muito inteligente, muito bom, inclusive, do arroba gaga 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 gaguinho 37. Qual o processo de criação de uma boa headline? Poderia dar exemplos? É, eu gosto de trabalhar com a promessa. A promessa dentro do nível de sofisticação, é, aí vai depender da estratégia que ele vai utilizar, se ele vai utilizar um cloaker ou não, se vai mandar direto pra página de vendas, se for mandar direto pra página de vendas, tem que rezar muito e ter contingência. E se for usar um cloaker, aí a promessa pode ser um pouco mais agressiva. Você falou aí de cloaker, você tem, qual o cloaker que você usa? Qual o nome dele? Keitarum. Keitarum. Obrigada. Olha, peguei pra você. Finalizando aqui a caixinha de perguntas, a pergunta da arroba and, na verdade do, arroba and, underline Felipe, no processo de criação de ofertas, qual o primeiro passo? Pesquisa, perfeito. Pesquisa de nicho, principalmente. Perfeito. É isso. Não, e a Flávia, ela destrinchou, inclusive, no podcast inteiro, durante o podcast, como fazer essas pesquisas, por onde começar e tudo mais. Dá pra pegar aí o podcast hoje e ter uma aula completa, inclusive. Bem de mentoria, assim, eu achei. Legal. Flávia, muito obrigada pela sua presença aqui. A gente tá muito feliz porque esse é um daqueles podcasts que a gente ama. A gente ama receber copywriters aqui com o domínio da fala, uma didática incrível. Tenho certeza que a galera em casa aprendeu e pegou muitos insights, mas não terminamos, né? Não terminamos porque eu tenho uma última pergunta. Uma perguntinha final aqui pra fazer pra você. Inclusive, eu gostei muito desse papo, aprendi pra caramba sobre copy, mas agora eu tenho essa pergunta que eu quero saber de você. Qual a mensagem que você gostaria de ter ouvido lá no começo do seu digital que você pode compartilhar pra quem tá começando, entrando aí nesse mercado? Sabe que eu vou falar uma coisa pra todos os próximos infoprodutores que pisarem aqui e não tem nada a ver e não é a minha resposta em relação à sua mensagem. A gente sabe que vocês fazem uma pergunta sempre no final e a gente fala eu vou responder tal coisa. Não, eu vou responder tal coisa. Não, eu vou responder tal coisa. e a real é que a gente não chega numa conclusão sobre o que que vai responder quando vocês fazem essa pergunta aqui. Sabia? É muito louco isso porque a gente, tipo, eu sabia que vocês iam fazer uma pergunta no final, tal, mensagem importante, tal, tal, e aí me preparei bastante, mas agora sim deu aquele branco total em relação à resposta. Mas eu vou responder qual é a pergunta minha? Maravilha, nossa. Olha, isso é copyright. Isso aí. Maravilha, responde. Eu vou falar aqui a pergunta de novo. Qual a mensagem que você gostaria de ter ouvido no teu início do digital que hoje você pode estar compartilhando aí para quem está pensando em entrar dentro desse mercado? A mensagem que eu gostaria de ter ouvido é que apesar de ser difícil, quando se torna, quando você pega realmente a essência de como é ser infoprodutora, por mais que esse mercado seja muito volátil, seja muito dinâmico, a gente está sempre preparado para o passo seguinte. E isso é muito louco. Então, assim, a gente amadurece demais entrando no mercado digital, demais. E mesmo que a gente possa ter um pouquinho de medo do que tem ali, depois, no próximo passo, pô, e se o mercado saturar, e se não sei o que, tal, tal. Então, mesmo que a gente tenha esses questionamentos, não chega a ser medo, mas esses questionamentos, o mercado digital, ele te deixa tão preparado para a próxima etapa da sua vida, que tudo, todas as dificuldades que a pessoa tem para chegar nesse nível, todas elas, sem exceção, vale a pena cada uma delas, cada barreira que eu sofri, cada problema que eu sofri, eu tive uma semana no meu aprendizado, onde eu perdi setenta contas de anúncios. Meu Deus. Mas eu faria tudo de novo, tudo de novo, porque eu não estou visando, não estou respondendo pelo lado financeiro, que foi bom, tem sido muito bom, obrigada. Mas, assim, todo o crescimento que eu tive como pessoa, se hoje eu tivesse empatada financeiramente nesse processo todo de construção de infoprodutora, ainda assim teria valido a pena. Então, a mensagem que eu gostaria de ter ouvido é essa, que vai ser duro? Vai. Vai ser difícil? Vai. Mas você vai crescer muito e, independentemente do retorno financeiro que você vai ter, você vai escolher passar por tudo novamente, caso você tenha essa opção. Uh! Tudo sobre isso, galera. Eu espero que vocês tenham pego aqui a mensagem da Flávia e tenham colocado em prática depois desse podcast, né? Com certeza. Olha, incrível. Você gostou do papo? Ah, eu gostei bastante, achei legal, bacana, eu acho que, eu espero ter passado. Todas as vezes que eu participo de alguma call, alguma live, eu, às vezes, saio com a sensação de que, poxa, eu podia ter passado mais. A gente conversou sobre isso, né, Rosine? E hoje, eu tô saindo de um modo diferente, eu tô saindo, assim, bem satisfeita com a minha participação e, assim, eu acho que vai agregar bastante na vida das pessoas que estão assistindo, que vão assistir e espero que agregue mesmo. E na nossa também, na nossa também, aprendi demais, você tem uma didática incrível, é muito bom ouvir você falando uma voz assim, leve, aceludada. É, tipo, classuda, né? Classuda e didática, arrasou. Mas não terminamos ainda, né? Não terminamos. É inimiga da dieta, temos presentes. Oh, my God. Temos presentes para a Flávia, para agradecer a presença. Opa, eu vim pelo presente. Presentes aí, personalizados. Será que a galera fez mais? Olha, uma canequinha. que legal, que top. Nossa, maravilhosa. Ficou parecida? Ficou, muito. Ficou, né? A pessoa de... Até a... Show. Ficou parecida. Ficou sim. Flávia, muito obrigada novamente, realmente foi incrível para a gente, acho que a galera também gostou demais e deixe as suas redes sociais também, porque eu tenho certeza que eles vão te procurar depois. Sim, Flávia Zala. Zala, vai aparecer aí na tela. Bruninha, o que as pessoas precisam fazer depois de um podcast como esse aqui? Você já sabe, né, que o Laura, esse cara aqui até o final que eu tenho certeza que você ficou, já deixa aquele super like, comenta aqui o que você aprendeu hoje com a Flávia, porque eu aprendi muita coisa, eu tenho certeza que você também. Comentou? Você vai se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho se eu não ficar de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do QCast. E aquele ponto bem importante da finaleira que você já sabe. Carol, aonde a gente se vê no próximo QCast? É um compromisso e eu te vejo lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.